212 212 mais uma vez Um cara que era Super cotado Não vai competir O Lecriv Esse cara tava impressionante Mas ele sempre é impressionante Esse cara tava impressionante Eu sei, mas assim Ia lá brigar pelas cabeças Mas tem alguém mais importante que esse? Não Ele ia ganhando cadeirão E no New York Pro Ele ia ter chique pra disputar o título A Clarida é foda Eu fiz essa observação Que o Clarida tem a mesma foto de perfil Há 30 anos A primeira competição que ele tá na mesma foto Ele não muda Ele não tá ligando pra essa coisa Esse cara é seco Caldeirão Caldeirão é seco E grosseiro, largo, né mano? Não, ele é um retângulo É um frigobar Não, ele é mais largo do que alto Ó, ano passado ficou como? Kione Clarida Caldeirão O Kenneth Barrio Esse eu não entendo As Canani Ah, eu não entendi Mas tá lá Tá lá Quando ele era Amador Eu lembrava Eu tinha essa imagem dele Que eu arbitrei ele Depois do ano passado Que eu vi ele de perto E eu vi ele lá Ganhando os campeonatos Eu falei, não Calou minha boca De perto é outra história Ele do lado dos caras ali Ele nem aquece direito Ele pega a borracha Antes de subir no palco Faz assim É muito grande Já parece um open Não faz nada Só aquece um pouquinho O que eu acho Que é falta É profundidade de corte Mas ele tem volume É maçaroca Mas ele tem um volume Pessoalmente me impressionou também Por isso que ele não aquece muito Porque se ele aquecer muito Vai embaçar tudo Pessoalmente ele também Não tem corte Agora a qualidade da pele dele Não, a pele dele é fina Mas ele tem uma Ele tem uma densa Ó, como fala hoje Ele tem uma espessura É O cara de lado é assim, ó Quando ele entrou Aparecia um open Treando na 212 Ele é muito grande O posterior de coxa dele Então, o que acontece Eu falando aqui Várias vezes falei dele Não entendia também Como ele estava lá Só fui entender Quando eu vi ele de perto Mas diz a lenda Que ninguém nunca viu ele pesar É, foi o que você falou Até fiquei Tem uma lenda Sabe o que é engraçado Você tem que lembrar De ele em cima da balança Você não consegue lembrar Não consegui Não vi Só se ele foi no horário Que eu não estava É uma lenda essa foto Mas se eu Se eu for pra Romênia Esse ano E ele for Eu vou ficar O dia inteiro atrás dele Vou ficar com a câmera ligada Olha aqui o Oscar Ele pesando Não é só ver Tem que ver o que deu na balança Não, eu vou pesando Nada Varcho logo Nada, penduca Você já chega na balança Você não se pesa aí Não, ele me conhece Não, você não se pesa aí E na balança É, que ninguém nunca viu Ó, vamos lá Vamos começar com o Kione Por favor Que é o atual campeão E que vai ganhar de novo Você acha? Vai vir melhor É, vai vir melhor É uma condição diferente Eu acho que ele vem de melhor E ganha Não tem história Vai vir Vai vir melhor Pra garantir o título Você acompanha o canal dele no YouTube? Não vejo Ele tá vindo sinistro Esse cara Ele tá vindo Mas ele tá mostrando físico? Tá Cara, só de você ver, ó Ele só Só dele treinar aí, bicho Você Olha que louco Olha o aspecto da pele dele Nossa É dele? Não Eu vi uma foto Eu nunca vi ele de perto Eu vi uma foto dele com o Lucas Com ele E a mesma altura que o Lucas Só 100 disponíveis no mundo Mas é da outra marca Olha, muito louco Nossa, absurdo Muito louco Espera aí Ele é De 60 anos Abre o shape dele, mano Nossa, essa jaqueta é maravilhosa Aí você abre Aí a condição dele Abre ele treinando aqui, ó Ele faz esse tríceps O Valdemar até comentou Até fez uma postagem disso aí Olha a qualidade de pele dele Fazendo tríceps, cara Tá Impressionante Olha isso Nossa Não tem pele mais, né? É aí que a gente queria ver ele, né? É Era isso que a gente esperava dele mesmo Sete dias Sete dias Na condição O Exemplar O Keone Ele tem tudo pra seguir os passos do Derek De ganhar A perna E depois subir Com certeza Ele tem mais Eu acho que ele faz dinastia, cara Na 212 Eu não acho que ele sobe Mas acho que a categoria tá tão fraca Que pra ele é mais vantagem ficar em terceiro na Open Do que Isso é verdade Do que ele ficar aí ganhando Tá sem tanto prestígio, né? Porque a Classic Physique e a Open estão roubando a cena Três semanas? Três semanas? É, já é mais velhinha essa Não Não, o Keone Mas olha essa linha, cara Não, isso aí não existe Não, isso aí não existe mesmo Isso aí não existe, mano É o cara mais Encaixado, né? Encaixado que o E ó Qual a diferença de peso que é adicionado? Não, e assim Tá com o Patrick, né? Sim O Patrick evoluiu como treinador, né? Tá, tá acertando todo mundo Tá acertando muito mais Todo mundo ele tá acertando agora Ele evoluiu como treinador Tá Bom, esse é o top campeão Temos o Top 2 Clarida também Não mostra o físico de jeito nenhum E não vai deixar barato Pelo contrário Não dá nem pra ter ideia Tem uma ali fazendo um mais musculoso Que tá Dá pra ver os pontos fortes, né? Que é a ilha Então, o Clarida com certeza não vai deixar barato Isso aí Ele vai tentar retomar Pode ter certeza que vai O Clarida vai apresentar o melhor físico da vida dele É, ele sabe que tem que fazer Mas tu acha que o melhor físico não leva dele Lembra que eu falei? Eu acho que o Clarida vai apresentar o melhor shape da vida dele Mas não sei se vai ser o suficiente Isso, por quê? Porque a estrutura A estrutura do outro é melhor Então, ele 100% não ganha num Kionio 95 É porque Mas ele tem uma coisa que eu falei na outra vez lá Que a gente tava conversando Pra mim, ele é o Brent Warren da categoria Ele conseguiu colocar volume muscular Onde não tinha como, cara Tinha Entendeu? Botou Cheio de bico E esse pêndulo aí? Botou um volume Absurdo Swing, scratch Que bacana Mas já teve ano que ele subiu muito o bico do cara Era no CT dele Que estranho, né? Pode ser um... Como é que usava aqui mesmo? Ó O T9, né? Ó, que louco Isso é do Frank Zane Quem inventou isso foi o Frank Zane Muito louco Foi o Frank Zane Academia dele Olha o acordo de sofá Tinha propaganda nas revistas Desse aparelho do Frank Zane pra vender Mas de que marca que era? Era a invenção do Frank Zane E ele que vendia Era o colete dele É, ele que inventava Você comprava, vinha as anilhas O suporte E o colete A academia dele é tipo a do Saz É só o Dispulso Só o Hacking Que nem era a minha, né? É É que eu não consegui tantos aparelhos assim Esse Hacking é Cybex, né? O Pre-Core Isso é alguma coisa assim Esse é Pre-Core E se a academia é particular dele? Particular dele Ai, que alegria, né, cara? O da Cybex O ganchinho é pequeno Que alegria Isso aqui, ó Esse fundo branco aqui É a academia dele Que legal, hein? E o cara tem a sua... Ah, tem alguém pra estar na contenção Ainda bem Não, ele sempre tem acompanhado Isso é importante Presta atenção, viu? É um cara que tem todos os maquinários mais fodas Ele escolheu a dedo, pelo jeito Mas ele não deixa de fazer exercício livre Qualter Claro Eu sou a favor dos dois Sim Hora máquina, hora livre Depende do momento Depende do ângulo Ele não deixa de fazer Ó Pensão de mãos com carretel em cima Ó E o parafuso do lado, ó Quem viu a máquina que eu... Que eu levei lá pro... Qual é a qualidade do... Isso faz tempo Da R1 Fitness Ó Olha, ele sempre se mantendo Uma ótima qualidade, cara Até o off dele não é tão gordo Essa máquina Era pra estar lá na Tambandaré Cara, o Clarida Quando eu pedi Eu não sei se ele vai deixar barato Só que aí foi passando o tempo E ele me fez quando... Sabe por quê? A do glicério tava fechando Não sei Aí o Patrick também tem histórico De manter os caras muito condicionados Até... Prensão Carrinho E parafuso Então os quatro dias do limpo E depois geralmente dá uma cagada Então Porque o cara tá muito condicionado É aquele negócio da constância Eu nunca vi o Kioni acertando com constância Nunca Não Era o passado dele Era assim, lembra? Ficava batendo na padre Não, presente Porque até o Olímpia que ele venceu Não, então Até o Olímpia Agora vamos ver se do Olímpia pra cá Ele faz uma constância Até porque esse Olímpia que ele venceu Ele não venceu bem Ele não tava Não, ele não venceu 100% Eu não achei que... Mas cara Ele 100% a gente nunca viu É É o que a gente espera ver agora Ele não precisou de 100% pra vencer o Olímpia É exatamente Só que o Clarida não tava no 100% Então, mas calma aí O Clarida a gente já viu 100% Mas não tava no 100% quando perdeu o campeão E assim O que o Kioni apresentou no ano passado Eu acho que vence o Clarida 100% Eu acho que o Clarida vai vir 110% É o Colomãozinho, velho Então é o Colomãozinho Mas mano Tem um retro e meio, pô Cara, eu acho que ele não vai deixar barato isso daí Não, vai ser uma treta Não, ele vai vir no melhor dele com certeza Mas o Rovói na dorsal não expandida Ele treinou perna no dia seguinte do Olímpia Igual o Jay Saiu mordido já Mas ó É, o Tom Plex também Aí você vê que a linha já falta Legal Não, é Já tá Já tá no último Falta espaço O cara conseguiu pôr o músculo Onde não cabia Na verdade eu acho que ele já tem um aparelho Um pouco mais de cansado físico Martelado, né Não, ele já Não, esse é de 2022 Tudo bem Que ele não tava bem É assim Não tem o que falar do cara Você entendeu? O nível de músculos que ele tem O volume muscular dele é absurdo É absurdo Eu acho que é assim Pela estrutura que ele tem Ah cara, eu não sei Isso que é uma treta do caralho Se os dois vier Vai sair sangue, tá ligado? Eu espero que o que o Oni venha Eu acho que talvez vai ser a briga mais legal do Olímpia Se for assistir De todas as categorias Se os dois virem no talo É Não, eu gostaria de estar lá pra ver Eu aposto que vocês quiserem Que ele vai vir 110% Os dois, né? Ele é nóia Não, que eu não sei Mas é porque o Oni a gente não sabe Mas e se vier? Não E se vier? Fala se vier Tudo fibrando Ah, mas e se Ah, mas aí que tá, meu Ele tá mostrando Que tá buscando isso Vamos falar do top 3, Calderon Tem chance de brigar com os dois ali? Não Eu acho que não Não Também acho que não Falta a perna Pra mim ele esbarra ali Pra mim falta a perna superior E engole muito a perna Esbarra na genética É, exatamente A separação muscular dele Não é tão boa que ele é dos outros Mas pode ter certeza Que esse é o cara Que mais sofre fazer dieta Porque ele tá na mão do Spin E ele tá nessa condição o ano inteiro Cara, na pele de pica dele Tá judiado E assim, o louco dele Que ele tem a mesma qualidade de pele Do dedão até a cabeça Homogêneo Envelopado, homogêneo Tipo o Ramon, né? É, tipo o Ramon Ele tá com uma lesão na dorsal ali No latíssimo do No lado esquerdo Eu tô vendo que ele não tá conseguindo movimentar Tá com um pouquinho de diferença Do lado direito da água Aqui? Não, não Ó, em cima Na parte superior Vamos ver na hora que ele expandir Aí, não expandiu Talvez ele expandiu por conta disso Será que aqui dá pra ver? Ó Tem uma bela cimetria De um lado pro outro É, que nem o do Cepacol, né? Acho que isso aí já tem Não é lesão Não é sem cortamento Ah, ó Que nem o Cepacol Não parece que é lesão Parece que tem uma contratura segurando, sabe? Quando você precisa soltar Tá diferente O que é, não sabemos Bom, top 3 Calderon Temos o Kenneth Barrio Barrio Também Mais velho Chama atenção pra caralho Sempre tá lá Ele é mais velho, mas ele é bom pra caralho Ele é bem velho, né? Ele é um shape estranho, mas tá lá Mas tá lá, lógico Sempre tá lá Virado avesso Ó, posa de lado Sempre na condição Cortado É, posa de lado pra ficar Mas cara, vamos parar pra pensar Bem clássico A gente puxa ali na pédrica do Flex E do Eduardo E tal Mano, mudou muito os 212, hein? O nível Ó, mas ele já tá sofrendo do mal do Breon Tá vendo que tá perdendo o Vasto? É a idade É a idade, né? É a idade O que você mais perde Após os 40 anos, 50 anos Nossa, tá chupado, caralho É a perna, velho Eu olhei primeiro pra perna Falei, caralho Parece um Big Red, velho E é o que mais precisa, hein? Perder perna Olha o amor É, tá um fisco de Master Parece já, né? Não, a perna foi A perna foi Ó, posso dizer Tá difícil de recuperar a minha perna Nossa Mas até o Maradona que subiu Você viu como a perna dele subiu também? Bem mais Tá difícil Bem superficial Os cortes Esse foi o Top 4 E temos a lenda Acho que a Nani aqui A lenda Olha lá O mito O mito Cara, eu gosto muito do físico dele Atarracado, mas é legal Ele é o freak Ele é atarracado Tá ali, tudo espremido Mas ele não posta nada atual, né, cara? É, não tem... Ele é o freak Olha esse posteriore Esse carro dele é muito legal Fazer posteriore de 10kg Isso é um Skyline, cara Cara, é muito freak É um open no meio dos 212, cara É muito grande É isso O abdômen tá caindo na neve O abdômen caindo no chão Mas olha esse posteriore, mano Quanto que pesa E olha a diferença da pele ali, ó Pessoalmente é assustador A condição de pele dele Ele tá nem pra nada, bicho Ele quer chocar o mundo, né, bicho É Eu vi ele de perto Você fica aí primeiro em décimo, foda-se É importante falar Ele era mais estético quando era amador Mas ele tem muito joão Que nem a perna Mano, não tem um corte É incrível Ó, se você for olhar o shape pra dar rolê Esse ele é esse, cara Esse ele é o shape pra dar rolê, mano E ele nem aquece Mas qual é essa altura? O SuperSack era até a altura dele? A altura dele, não Qual é a altura, mano Qual é a altura A altura dele, não Ele tem o quê? 1,60? Ele é baixo, né Deve ter 1,63, 1,65 Ele não tem pescoço do cara Tô, né É assim, ó Acho que o meu relaxão tá muito grande O cavalo é mais caro que o relógio Pode confiar É, pode ter sim É, dinheiro pra ele é um Não problema Gosto do Pinducar Adoro esse carro GTR Skyline Nissan Pinducar Mano, pode me dar de presente Que eu vou ficar eternamente feliz O que é que no Brasil não tem Cara, nem na foto Dá uma segurada Foda-se Foda-se É, ele é da hora Bom, ó Falar dos brasileiros Olha incrível, pessoal Ele não vai competir, tá Infelizmente Porque a gente tava ansioso Pra ver essa condição aqui É, isso aí E esse cara ia brigar com o Oscar Nani Isso aqui Ele ia lá brigar Tirar o lugar do Oscar Nani Com certeza Ele ia brigar com o Caldeirão também É Entendeu? Isso aqui tava no urgente Isso aqui ganha do Caldeirão fácil Com certeza Fácil Olhando assim, sim Não duvido É fácil do Caldeirão Sim, ele ia lá brigar mesmo Falar, me dar o terceiro lugar é meu Ele postou o campeonato do Brasil Que ele ganhou Que? É, foi aquele que ganhou no Brasil Em 2019, né 2018 Vic Bait Mas é isso, pessoal Teve uma infelicidade aí E não vai competir As duas pernas Ah, e ele é ouvinte do Monster Ele conhece a gente É mesmo? Que legal Ele me reconheceu lá em Orlando E falou Não, eu assisto com legenda Que legal Tem uma tradução automática Que legal Ó, nosso brasileiro Melhor cotado ali Foi o top 9 do ano passado Melhor ranqueado do ano passado Fabício Moreira Tem uma atualização especial do Fabício Cara Do jeito que ele tá Ele vai subir Posição, com certeza O Fabricinho tá acertando Vai, não, viu? Ele tá vindo Tá já mais seco Do que ele apresenta estar Faltando uma semana antes Eu acho que o Fabício Vai fazer um estrago O Fabício tem volume Pra colocar ali Do lado de todos ali, né? O Fabício tem O Fabício tem, bicho Eu gosto muito do Porto, cara Porto Ó, de brasileiro A gente vai ter esse ano O Fabício O Porto O Coachello O Coachello, né? O... Deixa eu achar aqui a lista É... Deixa eu botar um rivotrão no pituca É, os três É os três mesmo O Fabício O Coachello E o Porto O Porto pegou na Índia, né? E o Francisco O Barrios, né? Que é... É Argentino Brasileiro É, os dois Outros nomes aí conhecidos Aí do pessoal Tem o... O Zagarella Né? Também muito bom Que era o Classic Era um Classic Muito bom O Zagarella também Vai conseguir Com posições boas É... Que mais aqui Que o pessoal Acho que é de... Dos grandes nomes São esses aí Cara, mas vamos Que nível que caiu A 212, né? Cara Se a gente pegar A 212 de 8 anos atrás Faz 7 anos atrás Aí ó Autorização do físico Do Fabício Do canal dele Não pelos representantes Mas pela quantidade De atleta bom Exatamente Eu também acho Que o Regis falou aqui Eu também acho Que o Zagarella Pode surpreender, cara Com certeza Não pra brigar Pro título Mas assim Pode... Não, o título Tá entre os dois Cara É que não tem como Assim Pode brigar lá Na cabeça Eles estão Eles estão Um patamar acima Aí tem volume Puta que pariu O Fabrício Ele vai ser No mesmo esquema Do que o Ne Quando ele acertar A mão Exatamente Vai ser tipo assim Segundo, primeiro Exatamente Ele tá acertando Quando ele encaixar As coisas tem que encaixar Quando ele chegar Do deserto Assim Cuspindo areia Tá na hora de pico, hein? Porra Tá cheia Tá na smart Pô, e o Fabrício Tá ganhando bem, bicho Cadê a melotada Aí parecendo micareta, caralho Vai alguém reclamar? Vai lá com ele Vai ele tá sacado Amigo, não bota a camisa Que você tá humilhando a gente Primeiro que a academia é dele É Mas ele realmente Quando ele acertar E chegar a cara Cuspindo areia Vai ser um negócio ridículo Eu acho que esse Olímpia Vai ser um divisor de águas pra ele Porque ele já vem Fazendo finalizações Ao decorrer do ano E melhorando Sim, sim Esse campeonato de BH Ele subiu muito bem E agora Pra esse Olímpia Eu acho que ele vai ser tipo É que assim Eu só não vou elogiar mais Porque eu sou Super frio Ele elogiou muito Não, é que assim Por exemplo Aí o cara pensa assim Às vezes Pô, Olímpia Eu preciso estar Aqui no Brasil Eu sou muito grande No Olímpia talvez Eu não seja tão grande Eu sou grande Talvez não fique tão seco Também tem que ter o pensamento Ver o que ele vai trazer Qual jogo ele vai jogar Porque assim No Olímpia Ele pode pensar Pô, tem o volume dos caras O cara a gente perguntou isso pra ele Acho que ele falou que vai jogar de condição Condição? É porque assim Volume Ele só tem que ir seco É que nem o William Ao fim do cap Pra você ver O Fabício atualizou o físico dele Claro Que não é um vídeo tão atual O vídeo foi postado há um dia Mas ele fala que foi há alguns dias atrás Se for o Gordex que gravou Faz um mês Porque o Gordex grava Que demora um mês pra editar Você tá falando aqui É que ele faz propósito Pra esconder o ouro dos bandidos O cara já competiu Já levou uns calote aí É por isso que Gatos caldados Tem medo de água fria Eu nunca te paguei O cara já competiu O Gordex no nosso vídeo Oito week out Vou te esplanar aqui Ele tava trabalhando pra mim De graça o Gordex Depois explico porquê Eita, devendo Depois explico porquê O Gordex tá gostando De trabalhar de graça E aí, Pinucan O que que é? Dá pra brigar ali? Lógico que dá Mas aí que tá Se o Ascanani A gente vê ele lá No Top 5 direto O Fabrício tem chance De ir pra buscar Mas quando o Fabrício Chega com a pele do Ascanani Aí o bicho pega Aí fica feia Exatamente Aí ele vai Ele vai falar Sérgio Ananí Você pode se aposentar Que eu assumo lá agora E se eu tomo o seu lugar aqui Exatamente Ele tem que ir na condição O Fabrício não tem o pix do Ascanani Ah, deixa ele Deixa ele Pra você pedir pros irmãos Não, nem os irmãos Deixa ele viajar pra Dubai Se juntar os irmãos Ele tem o dono De todo o ouro e prata do mundo Deus Tá, mas aí Ah, porra Aí você pegou pesado Aí não Aí não dá pra transferir Ele não faz Esse menino Esse menino, cara Esse menino Ele abençoa Ele não faz pix Mas ele quando quer fazer uma coisa E faz Ninguém segura Você vira a fibra de peito do Fabrício Fibrando o peito Mais musculoso Lembra o caldeiro Quando não fibra Aí Opa Ah, eu já vi o Fabrício Fazer efeitos históricos Então Se ele fizer mais um Não tá fora do padrão dele Ó, ó A fibra Não tá fora do padrão dele Bom O Fabrício É um Forte nome E o Vitor Porto também O Vitor que Tá aí, ó Isso aqui não é atual Mas dá pra ter uma ideia As costas do Do Turo Se há 35 semanas Ele tava assim Imagina agora Foi pra Índia Foi pra Índia Eu vi ele na semana Na semana que ele foi viajar pra Índia Mas tava bizarro Não, isso nem faz uso a realidade Olha aqui, ó Como ele tá hoje Isso aqui é a última atualização dele É outro que tem uma linha bonita É um shape bonito Olha o tríceps fibrando aqui Fibrilando É Isso é genético Ó, o quadríceps também Então Geralmente o cara tem quadríceps e tríceps Que fibra é desse jeito E o legal do Porto Ele é muito agressivo no palco Muito Ele vai ser visto É guerra É guerra Ele chega a chamar atenção Ele é guerra Ele sobe latindo já Exatamente Isso é fato O Porto vai ser visto Então aqui, ó Cheguei Bate o pé ali Grita Mas sabe por que, cara? Porque ele faz o tranco muito Ele chega no melhor dele Então a confiança tá lá em cima O Porto vai ser visto Sem dúvida Isso é importante Olha aí Só que eu acho que de lado Falta um negócio Não sei, mano Falta ou não é uma volta Eu acho que falta um Falta alguma coisa Um tchan Mais curva, né? É, mais curva, né? Honestamente Honestamente Eu acho que a pose não tá boa A pose não tá boa Eu acho que ele tá Sabe? Caído pra dentro Ele não tá com o peito Se tu falar Like Arnold Pra isso a gente Tem que tá lá Analisar junto Pra ver de perto Se dá pra moldar alguma coisa Mas ó Já tá virado a ver Se isso é Três semanas do link Três semanas do link Duas semanas e meia, né? É Já tá virado a ver Isso pode ser bom E pode ser ruim, né? Mas sabe o que eu acho Que o Porto ainda falta? Eu prefiro que Melhor ele tem que tá no palco Mas sabe o que eu acho Que falta ainda? Sendo sincero? O que? Mais uns GH aí Mais um tempo de GH Mais tempo? Mais tempo de GH Tipo assim Mais investimento no físico Mais dois anos de preparação Colocando GH direto? Mas isso é o que Isso que faz o atleta evoluir, né? Porque o Porto O Porto já Ele começou a ter uma condição legal Pra tá usando o GH Faz pouco tempo, entendeu? Ele era amador até outro dia Então eu acho que A grana faz muita diferença Nessa categoria Eu acho que mais um aninho Pro Porto Enfiar no GH aí direto Vai fazer uma mutação nele Assim como fez pra vários E Guilherme Só pra finalizar aqui Põe o Coach Cello Por favor Pra gente É Marcelo Ele tem dois Instagram Eu escrevo Cello que aparece É Marcelo ou Cello? Não, Cello 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 tá na mão do Cris Aceto, né, cara? Aceto Aham 200 de Master On 100 de Primo E 50 de texto Volta lá, Guilherme Tinha aparecido Nem foder, né? Aham Aí, Coach Cello Ele entrou subindo na Open Agora, né? Ele entrou na Open? Ele subiu na Open Pra testar, né? Pode ir? É um cara que tem um shape Todo certinho Cachado, né? Não tem nada que chama atenção Mas é tudo proporcional Eu acho que falta um wall factor, sabe? Eu acho Eu acho assim É bonito, mas não choca É bonito, mas fica pequeno Aí complicou, né? Mas é que tá Eu acho que o wall factor dele É a condição Eu acho Eu vou falar a minha opinião Peito muito grande Em relação a ombro e braço Eu acho que ele fica Nas poses de lado muito estreito De braço e ombro E o peito muito grande Olha a qualidade dele É Cara, acho que o fator wall dele É a condição Eu boto a pose de lado dele Claro que assim A costa precisa mais, entendeu? Olha o ombro como acho Que tá devendo Principalmente na pose de lado Ó E principalmente na 212 Que é todo mundo Largo Largo Esse mais musculoso dele Ele vai sumir do lado dos outros Exatamente Então às vezes pra ele Não é bom fazer Do jeito antigo Ele vai ter que manobrar Essa pose aí Pra ele ficar bem nela Porque se ele fizer Essa pose mais musculosa Desse jeito Ele vai sumir Não, ele não vai poder fazer Do caranguejo Ele vai ter que fazer aqui Exatamente Se ele fizer caranguejo Fodeu Mas é um cara Que é todo encaixado Você vê que ele não tem Nada Ele amassa Como ele fica estreito Não tem nada faltando É um pouco mais de ombro Um pouquinho mais de dorsal É um volume no geral Um pouco de volume no geral Não falta nada pra ele Ele tá na mão do aceto Né, bicho É, quando a condição vai vir O 212 O aceto Conhece mais que qualquer um Bom, vamos lá E o Barras Pra mim O Barras é Verdade O Frank não é brasileiro Eu quero botar o Zagarada também Pra ver a condição O Frank Mandei um caranguejo Cara O Frank é um dos caras Que mais evoluiu Nesse ano Ele evoluiu demais Ele subiu muito bem Aí Um caranguejo Mais ou menos Não tão baixo Exatamente Se baixa ele vai ser estreito Aí a luz não bate Entendeu? Finduca Finduca Você viu que o Balestrinha Até ficou chocado Que lá na minha previsão Eu coloquei o Francisco Sim Você falou Lá no top 5 Isso Aí ele falou assim Mas como assim? Mas eu falei assim Meu O Frank ganhou do Fabrício Serra em New York Foi Ele falou Não, como é possível? Eu falei Ganhou Foi, ganhou Mas o Frank O Frank acertou a mão De uma forma absurda Ele chegou 100% dele Ele tá chegando 100% Em todos os profissionais Olha lá Petur lá Acertando a mão de novo E o Iago Que é um brasileiro Já veio no Monster, Iago Uma coisa que a gente Tem que dar o mérito De quem tá conquistando E ele é cria do Petur Do Petur Há 10 anos Entendeu? Acho que tá quase uns 10 anos Na mão do Petur Ele bateu Ele foi mal Ele já foi de alguém Além do Petur Que eu não lembro Não, não lembro também Eu treinei ele Com o Brandão Lá em Curitiba Aquela semana E gostei muito De como ele desempenha E como ele encara tudo isso Desde que tá 8 anos É muito disciplinado Desde que ele virou Pronto Desde que ele virou Eu acompanho o Barros Há uns 8, 7 anos E desde que eu acompanho ele Tá com o Petur E você viu que ele é um cara Agressivo no palco Cara, ele é um atleta Muito disciplinado Muito dedicado Sabe? Então isso que ele tá conquistando agora É mérito dele mesmo De tanto que ele desempenha É o Ninho É o Ninho E o Dássio Pra finalizar o Zagarela Por favor Zaga Cara, é tanto atleta bom Hoje em dia Que dá pra se perder, né? A estrutura do Zaga É muito foda É, o cara é bom demais Era um classic, né? Mas essa dorsal, mano Não vê se tem um videozinho de palco De frente ele é surreal Mas, mano Se você... Olha isso Olha isso de frente Essa pose é do Sonny Schmidt Mas de costas ele é nota 6 E eu gostaria de tipo o Dennis Wolf Eu gosto dela também Mas olha essa cintura E olha essa perna Tudo conjunto Mas ele vira de costas nota 6 É muito curtinho as costas dele E faltam os detalhezinhos, né? Prefiro a caranguejo Entendeu? Essa é a pose que ele fez agora Eu gosto também Ó Falta as costas, né, mano? Ó É, estilo Dennis Wolf Tipo, é costas de amador, bicho Não faz justos à frente Ele tá subindo sem as costas Tipo, pode tirar as costas da pontuação Isso é foda É muito... Eu falei de frente, é muito bonito Não, de frente é surreal Pinduca, previsão Top 5 aí Gente 12 Kion, Clarida Kion primeiro Clarida em segundo Caldeirão em terceiro Claro E vamos mudar o que eu falei lá Ó É O Fran em quarto Boa Porra E o Fabrício em quinto Boa Mas muito, muito tranquilo E o Ascanando em sexto Batendo ali do lado dos caras Você tirando O Mito O Mito tá em sexto ali na cola Ou seja Kion, Shao, Bajo Ah, tem o Kenneth também que se instalar, né? Mas esse puta, mas eu acho que o Kenneth É, o Kennedy tá na decadência Na decadência pela idade, né? É, mas ele segura Eu acho que é o último ano que ele segura É Porque vamos... Talvez ele não... Mas na frente do Calderon? Calderon e depois Ascanando Kion, Clarida, Barrio, Calderon E Ascanando Eu tô muito torcendo pelos brasileiros Nossa Quero que os brazucas arrebentem Meu gosto pessoal, Ascanando em primeiro Eu queria ver o mais monstro ali ganhando O mais abarrotado de todos Mas assim, ó Pira o fio do cabelo ali o Kion ganha Porque o Clarida não vai deixar a barata Não, não vai, não vai O Clarida vai pressionar o Kion Mas então por isso que eu acho que o Kion tá vindo melhor Ele sabe disso Aí... Se ele vacilar, o cara pega ele Calderon em terceiro Vai ser bonito de assistir Vai ser bonito de assistir Aí você vai brincar a bola Fabrício em quarto e Franken Então eu só vou mudar o Fabrício e o Fran do Peluca Pra mim, Fabrício em quarto Os caras tão arriscando Aqui a gente pode brincar, não tem problema A gente gosta Eu quero que isso aconteça Eu tô falando que eu quero que aconteça O Fabrício tem o que a maioria desses caras não tem O Wall Factor O Wall Factor do Fabrício Se ele entrar na condição Que eu imagino que ele vai entrar Ele vai ter um Wall Factor Mas eu não acho que o juiz vai Tomara Eu acho que o Arnani Desse Wall Factor que é bem semelhante Não, mas é porque o Arnani não tem os cortes do Fabrício Não tem Mas o Calderon Aí o Calderon já é um cara que também tem o Wall Factor Não, mas o Calderon vai ficar na frente do Fabrício É Vai ficar em terceiro E o Fabrício em quarto É, tudo É, briga de tanque De guerra Os caras são empedrados E é engraçado como muda, né? O Chione é extremamente estético Não tem aquele Hardness Aquela agressividade Mas aí você pega depois Essa linha desses três Já é totalmente diferente É, mas o Chione vai buscar isso Imagina ele quando dá 5 anos Se ele fizer tudo direito Como que o... Imagina como esse cara fica Eu acho que o Chione é aquele cara Que o Chione é um no Portugal Que é muito foda Então não precisa fazer 5% É o cara que se esconde atrás da genética Exatamente Se for assim Ele vai... Uma hora ele vai cair Ele vai cair É tanto que ele tomou taca Daquele moleque Nesse daí É, tamo vendo o top 6 do ano passado Mas também acho que não Saúde, Gordex Vou mudar, hein Muda aí Clarida Clarida ganhando de novo Recuperando o título Assim Clarida Pra mim não... Nossa, se ele ganhar Ele vai ficar no ódio Ele foi penalizado Por ter vindo com a barriga dilatada E o Chione O Chione perdeu por causa da barriga dilatada, né? Não, e justificaram isso, inclusive Foi Então acho assim, não é que ele... O Chione trouxe uma evolução superior ao físico dele Ele perdeu pra ele mesmo Ele perdeu pra ele mesmo Então, isso não é... Se o Chione tiver juízo Ele vem melhor Porque ele sabe que se não vir, ele não ganha É Então ele tem que vir melhor Mas naquele mais musculoso lá O Clarida tava com o barriga ainda dilatadinho É, mas ele tem que vir melhor Na teoria Quanto mais envelhece, mais dilata Mais difícil de controle Então ele retroceder é meio complicado Se foi isso o problema Se não foi um carb up Se não foi a finalização Se o Donaire voltou aquela barriga que ele tinha Mas você tá falando do primeiro do Olympia, né? Então Imagina o primeiro do Olympia As pessoas crescem Isso eu tô falando Aí não tem como voltar Esse é o maior problema Então é essa questão Se não foi a finalização Ah, ele tinha uma barriga, mano Porque assim Lembra quando o Dexter tava perdendo também a linha do abdômen? Ah E aí ele veio ao público lá Lembra quando ele sentava naquela cadeirinha da casa dele ao ar livre? Ele veio numa dessas postagens deles Explicar que ele fez um trabalho intestinal Durante um ano com o médico Pra melhorar de novo Porque era um problema intestinal que tava causando aquilo E digestivo também É, então A parte de microbiota É, exatamente É complicado, né? Ah, termina o seu aí Deixa o Diogo terminar Clarida Chione Calderon Ele quer pôr a canane Não, eu vou pôr Isso é unânime Eu não coloquei só pra quebrar um pouco a tradição Ok, então você vai ter que escolher Fran ou Fabrício Você vai ter que descer do muro Pra pôr a canane você vai ter que descer do muro Vou ter que mesmo Aí ele vai dar, mano Ele vai dar Já vou pôr ele em quinto aqui e pensar Ele é o eterno quinto Se ele competir dez vezes Ele vai dar dez vezes em quinto Calderon pode pular fora? Tem como Pode também Não, mas é difícil É, mas Tem o Bajo também O Barros O Kenneth Barros É, o Bajo é fora É Vou pôr o Fabrício Fabrício em quarto Vai que ele fica, né, não Vai que ele fica em quarto e ele fica mal com ele Pô, Ed, você desacreditou de mim É, difícil Não, pela lógica Não prende o rabo Não prende o rabo Não Pela lógica Pelo histórico dos últimos campeonatos Pela lógica O Fran na frente Pela lógica O Fran na frente Pela lógica Pra mim seria o Fabrício logo depois Mas não vão tirar as canane Não vão Eu tenho certeza que não vão Aí a cota monstro vai ter já o Calderon e as canane ali no top 5 Mano, ele é prata da casa Quando você pensa que ele nem fude Ele tá lá Ele vai tá lá É, eu tô falando Eu falei o contrário Só pra quebrar um pouco a hegemonia Mas o que pode acontecer dele tá lá de novo Sim, claro É o velho bolão É, 85% de chance ele tá lá É E eu sei porque, né Porque o cara de perto É impressionante Mas uma hora vai ter que desmamar esse cara É impressionante E ele vai lá ganhar os campeonatinhos próprios Pra botar o dinheirinho do bolso Mas uma hora ele vai ter que desmamar Manter a vaga É, eu acho que assim Só vão tirar ele de lá quando Primeiro vão avisar antes, ó Esse ano foi o último, tá Ano que vem Se você vier Saiba que o seu top 5 não tá garantido Ou quando ele começar a perder condição Ah, tá Ele já perdeu Ou ele mesmo perdendo mais condição Não dá pra segurar mais Eles vão avisar ele Cara, mas desculpa Ele tá há 5 anos com o meu físico Sim Não mudou nada 5 anos no top 5 Exatamente Mas sabe o que te dá a impressão De que ele vai ficar mais 10 Vão ligar e falar assim Ou vai fazer um filho Vai tirar uma férias esse ano Olhando pra ele E aposenta depois Não Olhando pra ele Não dá pra segurar Se vier, saiba que Mas olhando pra ele Da aparição que vai ficar mais 10 anos Seja honesto O que que mudou dele nos últimos 5 anos? Nada Não melhorou? Não piorou? Não Tá igual Você acha que daqui 2, 3 anos Vai continuar a mesma coisa? Acho que ele subiu maior, né Esse último Mais cheio Ele tava grande, hein É, cheio Ele tava grande pra caralho Ele tava cheio Então, aí como você vai tirar o cara do top 6? Então, não vai tirar No top 5 Ele tá lá A densidade e a espessura que o cara tá O cara sobe com a perna lisa 5 anos 5 anos ele tá em quinto E a capaz do Barrio O Kenneth Barrio tá aqui nessa lista Também, com certeza Eu acho que ele vai Eu coloquei ele Porque eu tenho certeza que ele vai estar Ele é consistente Tá lá Sempre tá lá Capaz, inclusive Ele tá nesse quarto lugar No lugar do Fran Com certeza Eu coloquei Ou do Fabrício Eu coloquei É... Acho que eu vou fazer isso, viu Barrio Barrio em quarto Barrio 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 Eu acho Não, do Ed Clarida Clarida, Kione, Calderon Barrio Mas é o mesmo ano passado Já é a segunda vez que o Super tá concordando com o seu Que o Super dá Tá jogando gelo É, tirando o Clarida, né É, tirando o Sauri É, tirando o Clarida Mas é o mesmo ano passado Verdade É, verdade É Nem me toquei Não, mas vai E o Fabrício Não, top 5